E aí... Nossa... E aí, pessoal, beleza? Sou o Paulo, bem-vindo ao meu canal. Cara, eu tô sendo muito picado aqui. Para de ficar jogando água e vamos fazer o que interessa, né? Certo, eu tô cheio de bolha aqui, mano. Esse Spawn Longo tá atacando aqui. Opa! Beleza, vamos tentar... Só deixa eu ver quanto eu tenho. 4.000. Cara, eu tô achando que eu plantei muita coisa. Eu não vou dar conta, não. Então, hoje provavelmente é fechado o mercado, né? Vamos supor que seja fechado hoje. Vamos supor. Então, amanhã eu compro farinha. Deixa esse algum anão que tá quase... Ah não, Espírito, tanto faz. Esse texto é quase... Ah, o tímido. Cara, é, eu plantei muito. Deixa eu ter plantado um por vez. Mas agora... Sei ferrer... Me ferrer. Não, foi outra coisa, mas deixa quieto. Ah, mas eu tenho que cuidar do cavalo. Aí você vê esse... Aí você vê o... Do menino. Do menino. Tô conseguindo fazer isso aqui mó rapidão. Nelo. Mas já caramba! Ela virou Smurf. Corre! Deixa eu ver. A usou aqui e recupera um pouco, né? É. Recupera um pouco de estamina. Eu acho que a verde também... restaula alguma coisa... Deixa eu ver a verde. Tá, diga. Beleza, foi tudo E eu não peguei nada pra vender Burradinha, burradinha, burradinha Ok, pô, 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 pô Esses peixes aqui mesmo, né? Caramba, eu não acredito Eu vou ter que tirar algumas Eu vou ter que tirar algumas Eu vou ter que tirar algumas Ah, eu vou ter que tirar algumas Eu vou ter que tirar algumas, na boa. Senão, ela não sobrevive. Ah não, já tinha cuidado o cavalo. Caramba, eu coloquei ainda a poda errado. Caramba, eu fiz burrada. Tem que dar um jeito agora, deixa eu arrumar minha burrada. Pô, nem pra chover, né? Isso é útil. Peraí, preciso fazer uma coisa que tá coçando demais aqui. É, não resolviu 100%, mas... O mesmo tá toda molhada aqui agora. Ah, vamos lá, uma molhada mesmo. Ah, meu Deus. Seria essas maçãs. Só não te xinga, por que não pode? E lá vamos nós de novo. Passar o dia inteiro aqui. É isso aqui. Caramba, eu já era que tinha alguma coisa andando na minha mão. Sabe quando você sentiu alguma coisa andando na sua mão? Foi isso que eu senti agora. Caramba, tem alguma coisa andando na minha mão. Caramba, o cavalo não tem nada. Só não cansa, por favor. Porque esse minhão de regar cansa, né? É, cansa... Vamos já lá, né? Vamos já lá, né? Vender... Vender... Tá aqui... Vamos ver... Farinha... Será que dá pra poder pegar a cesta? Cinco mil a cesta. Os dois é cinco mil. Preciso de dez mil pra eu ter os dois. Por aí. Ah, tá. Primeira parada. Que farinha o quê? A gente vai de mel. Beleza. Agora a gente vem pra cá. Dar farinha pro... Dar farinha pro... A próxima vez... Eu não vou encher tanto, né? Enquanto ela não tiver... Enquanto ela não tiver... Nível bom. Pera aí. Ela... Ela só tem uma Powerberry. Explicado. Por isso ela não aguenta. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu vou fazer um monte de coisa né, se eu conseguir fazer que eles reguem pra mim, nem que seja 5 dias, só 3, dá pra eu upar esse regador aqui. Então a última aqui, peraí, vamos deixar esses aqui pra depois? Vamos pegar mais coisas pra vender, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Isso aqui a gente já volta e coloca pra vender. Vamos ver se eu acho que esse microfone não está funcionando. Acho que isso aqui dá. Dá pra chegar 5 mil. Calma garoto, a gente já está terminando. Calma logo. Última recarregada vai. Só falta 2, só falta 2. Vamos lá Smurf. Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo curta, comente, compartilhe. Inscreva-se se ainda não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.